Tá doendo né, tá chorando né, tá sentindo na pele Tá machucando né, judeando né, sei bem como é que é Eu nem te conto o resto que vem por aí, é para o coraçãozinho Já tô de novo amor, você vai ver, vai doer Vai doer, vai doer, quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer, quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer, quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer, quando você vê ela me chamando de bebê Eu nem te conto o resto que vem por aí, é para o coraçãozinho Já tô de novo amor, você vai ver, vai doer Vai doer, vai doer, vai doer Vai doer, vai doer, quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer, quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer, vai doer, quando você vê ela me chamando de bebê Vamos beber, vamos beber, papai Cerveja boia É nóis